Fala galera, Guilherme aqui e estamos trazendo mais uma vez um vídeo versus, colocando dois jogos se enfrentando para analisarmos qual é o melhor, de acordo com algumas categorias. Hoje temos os RPGs da Obsidian que o André analisou aqui nas últimas semanas e hoje ele vai nos dizer qual é o melhor em cada uma das cinco categorias que são História, Humor, Combate, Sistemas e Aventura. Os jogos são Salt Park, The Stick of True e The Outer Worlds. Para acompanhar mais vídeos desse estilo, focados em RPGs, se inscrevam no canal. Então André, tu que está com esses dois jogos aí frescos na memória, está pronto para comparar um que quase não tem nada a ver com o outro, apesar de ser do mesmo estúdio? Fala meus amigos, aqui o André. É, pronto, prontíssimo. Vou lembrar para a galera que esse vídeo tem um cunho muito de humor, sabe? Não digo humor, mas no sentido mais divertido da coisa. Então não levem para algo totalmente analítico, como se fosse algo sustentado, não. A ideia aqui é trazer um embate para a gente eleger pontos dos jogos, né? Mas, enfim, sejam leves, tá, galera? A gente vai tentar aí fazer algo realista de acordo com a minha experiência no jogo. Cada um tem a sua experiência, cada pessoa experimenta um jogo e tem uma análise de acordo com suas próprias convicções, né? E aqui eu vou expor as minhas, então, enfim, né? Vamos lá, Guilherme. O que você trouxe aí para nós? E muitas vezes a conclusão não é a nossa preferência. Por exemplo, aqui é separando por categorias, mas não é assim que a gente determina qual jogo é melhor. Já aconteceu muito aqui da gente fazer essa brincadeira e o jogo que ganha de 3 a 2 não é o nosso preferido entre os dois jogos. É, pode acontecer. Então as categorias é mais pela brincadeira mesmo. Então, começando pela primeira categoria, André. A história do jogo, aquela parcela do começo, do meio e do fim. Principalmente o começo e o fim a gente costuma ter, né? Ali do ritmo, da história principal em si. Qual dessas duas histórias te agradou mais? Eu vou fazer as avaliações aqui, evitando spoiler, tá? Para não comprometer quem pretende jogar esses jogos. Mas vamos lá. A história dos dois jogos, cara. Falando da história, né? Roteiro, narrativa, como que a história é conduzida. Enfim, é muito boa. Dos dois, é boa. A do Sul de Parque é um pouco mais clichê, né? Com elementos mais óbvios e coisa. A história do Alter Rhodes é uma história científica. Uma história científica muito interessante. E é bom avaliar que, como os dois jogos são do mesmo estúdio, eles têm suas semelhanças na maneira de conduzir a história. Isso que é a narrativa, né? Como eles contam essa história. E tem alguns pontos que dá para diferenciar esses jogos que contam isso. Porque o Sul de Parque, ele acontece numa região única. E todo ali, naquele bolo, na região do Sul de Parque, né? Propriamente dito. Que acontece toda a parte da história. E é ali que se desenvolve todo o desfecho do game. O Alter Rhodes tem alguns planetas, né? Que tu consegue chegar, daí tu vai percebendo as facções que compõem aquela região. Tu vai entendendo o que cada uma tem como seu princípio. Tu decide quem que tu vai ajudar. Então, eles têm diferenciações nesses pontos. E, cara, nesse quesito, é inevitável dizer que a história do Alter Rhodes, a história principal do Alter Rhodes, me agradou mais. Eu sou um fã, um fãzaço de ficção científica. Gosto muito da astronomia, da astrofísica. Tudo que envolve um espaço me agrada. E eu fiquei bem interessado com essa história do Alter Rhodes. Inclusive, eu gostaria que... Gostaria não. Poderia virar um filme algum dia, né? Um seriado, sei lá. Porque realmente é bem interessante. Não vou contar como que é, como que se desenrola, né? Para evitar spoilers. Quem jogou sabe o que eu estou falando. Quem não jogou, eu recomendo que jogue. Porque é um grande jogo. Mas, na categoria história, o meu voto vai para o Alter Rhodes. Eu lembro, já faz 10 anos que o Salt Park saiu. E 5 anos que o Alter Rhodes saiu. E eu joguei os dois no lançamento. Então, não estou com a memória tão fresca. Eu lembro que eu me decepcionei um pouco com o final do Alter Rhodes. E no meio do Salt Park, eu acho que tinha um problema de ritmo ali. Mas eu não sei nem o que eu votaria. Então, eu imaginei que a tua preferência seria pelo estilo da história do Alter Rhodes mesmo. E aí, falando da segunda categoria. Humor, André. Como cada jogo foi criativo com as suas implementações de piadas e brincadeiras e diálogos zoados. Qual dos dois jogos a Obsidian mostrou a sua melhor criatividade em termos de humor? Aqui, eu tenho que destacar que a Obsidian, eles têm, eu diria, como uma joia. Uma joia na empresa. O quão bom eles são para fazer histórias, cara. E para contar essas histórias. E para criar personagens. E para criar fala dos personagens. Criar interações. Eles são muito bons nisso. É só no embate de Obsidian contra Obsidian que vai ter a categoria humor, eu acho, né? Pois é. Porque eles... Não dá graça contra os outros estúdios. Eles são realmente muito bons nisso, cara. Os dois jogos são muito bons nisso. Não tenha dúvidas. O Alter Rhodes, nos primeiros cinco minutos, acontece ali um desfecho que o cara fica... Cara, que massa. Que diálogo legal. Que forma, maneira que eles estão contando essa história. Como... Não vou dar spoiler, mas é muito bom como o Alter Rhodes dita essa forma. Mas olha, no quesito do humor, o South Park tem um quesito diferenciado por conta que o humor é ácido. O humor do Alter Rhodes não é ácido como o do South Park. Ele é um pouquinho mais forçado. Ele tem várias cenas engraçadas. Você percebe que você tem bastante desenvolvimento dentro dos personagens ali que compõem o teu grupo principal. E é muito bem feito, muito bem escrito esses desenvolvimentos. Isso não acontece no South Park. Você não tem diálogos tão bons assim com o teu grupo, igual eu encontrei no Alter Rhodes pela minha preferência. No meu ponto de vista, no meu gosto, eu achei melhor a forma de escrita no Alter Rhodes. Porém, Guilherme, o humor do South Park, eu diria que... Sei lá, cara. Eu teria que puxar na memória, mas é um dos melhores que eu já vi. Como eles contam, como eles criam um humor que é um pouco afrontoso, mas ao mesmo tempo a gente dá risada. O cara ri, sabe? Tem temas muito sensíveis. Eles são um pouco tóxicos, em certo modo, mas enfim, não vou julgar isso, não estou aqui para isso. E resumindo a questão, o humor do South Park é melhor. É melhor. Eu acho que muito por conta do tema, por conta de ser South Park, ali a Obsidian teve a liberdade para fazer o que eles queriam com a questão do humor, porque o South Park tem esse humor agressivo, tóxico, enfim. E, cara, na moral, ficou engraçado, ficou bom, né? Ficou bom. Tem gente que critica. Eu, inclusive, fiz algumas críticas quanto a isso no meu review, mas eu tenho que reconhecer que nesse ponto o meu voto vai para o South Park, então, né? Eu até achei que tu iria com o Outer Worlds por ser mais teu estilo mesmo, mas é que é sempre complicada essa dinâmica de o que é pessoal, o que é tentando reconhecer, né? Mas, enfim, é uma disputa muito forte. Não subestimem o humor do Outer Worlds, né? E, então, passando para a terceira categoria, e essa é a que eu estou mais curioso para ouvir a tua opinião. Não sei por que eu não deixei ela por último, né? Então, sou burro, mas vamos para ela logo. Que é, qual é o melhor combate, André? Aqui a gente está comparando um jogo de tiro em primeira pessoa com um RPG em turnos, inspirado nos clássicos japoneses. Qual desses dois jogos tem o melhor combate? Olha, aqui, cara, aqui a gente tem a maior discrepância dos jogos, né? Porque é totalmente diferente o combate de um para o outro. Totalmente diferente, não tem nada a ver. O combate do Outer Worlds, como tu disse, é um combate em primeira pessoa, tu mira e atira com as tuas armas. E, olha, esse eu diria que é um dos pontos fracos do Outer Worlds. Ele não era o ponto principal da Obsidian fazer um combate extremamente perfeito, e ótimo, desenvolvido e coisa. Porque eu acredito que eles investiram recursos para fazer um mundo bom e fazer personagens e histórias boas. O combate da Obsidian, quanto for ver, tanto o combate quanto a parte gráfica dos jogos que eles fazem, não é perfeitamente elaborado. Tem algumas falhas, tem alguns... Dá para te ver que ali não tem tanto orçamento em cima daquilo. E está tudo bem. Está tudo bem porque eles... Eu percebo e eu tiro a conclusão de que eles planejam dessa forma para evitar, talvez, cometer erros arriscando. Então, eles vão pelo seguro. É o que eu interpreto, né? O combate do South Park, ele tem suas simplicidades também. O combate em turnos, ele é bem bom, cara, sabe? Eles colocaram coisas interativas ali, que não é só um turno onde você clicar e mandar o ataque. Você clica, manda o ataque, e daí quando a personagem vai atacar, você tem que clicar com o mouse como se fosse um bug time para te acertar ali e o teu ataque ser perfeito. E na defesa, você também tem que clicar no botão quando você for receber o hit para te ter a defesa perfeita, senão você vai sofrer muito dano. Então, esse elemento que o South Park colocou, não sei se outros jogos já fizeram, deve ter acontecido em algum jogo japonês, mas é muito bom, cara, porque não gera tédio e combates em turnos, quando bem feito, é muito gratificante. Então, tendo em vista que o combate do Outer Worlds não é o principal foco, ainda mais que o sistema de armas e de melhorias de armas não é lá muito desenvolvido, o Outer Worlds. Então, nesse ponto, cara, eu tenho que admitir que o combate do South Park é sensacional. É o que eu mais gostei no jogo deles. Eu ficava ansiado para chegar no próximo momento que teria um combate. E, às vezes, eu fiquei entediado quando ficou muito tempo sem ter o combate. Eu praticamente estava jogando para ver as histórias, ver os diálogos e para ter o combate. As partes do South Park que tinha que andar pela cidade e coisa era um momento de tédio. Então, eu fiquei impressionado. Eu realmente gostei muito. Gostei muito do combate do South Park. E, inevitavelmente, o ponto nesse quesito vai para ele. Muito bom, muito bom. É uma projeção que eu pensava que era possível, mas também existia chance de não bater contigo, o estilo de batalha. Mas, sem dúvidas, é um exemplo muito bom desse sistema. Mas, falando em sistemas, é a nossa próxima categoria. Qual dos dois jogos tem os melhores sistemas RPGs? Questão de customização, equipamentos, talentos, classes, composição de grupo, toda essa questão, que é uma parcela muito importante, principalmente pela galera que acompanha nós aqui, que gosta mais dessa parcela, se é RPG, RPG de mesa. Qual dos dois, André, tu considera que fez um melhor trabalho nessa questão de equipamentos e personagens e tudo mais? Sabe, essa é uma categoria um pouco complicada, porque os dois têm muitos acertos e muitos erros quanto a isso, cara. Realmente. O Outer Worlds, tu tem ali teu grupo de personagens muito bem desenvolvido, com suas histórias próprias, muito maneiras. Tu tem a tua nave, que tem uma inteligência artificial, como se fosse o Jarvis do Homem de Ferro. Muito boa, muito boa. A forma com que tu vai pro combate no Outer Worlds, ela é muito boa, porque tu consegue comandar de um jeito bem interessante o teu grupo. Tu vai com dois, nas baterias dos combates, tu sai e explorar com dois companions no Outer Worlds, e daí tu pode escolher o posicionamento deles, e tu vai escolher os traços que eles vão ter, com suas habilidades. Então, tu tem uma liberdade muito grande para ajeitar o teu grupo como que tu quer jogar. Se tu quer ser o cara que vai na frente e toma os hits, e tu deixa o teu grupo atrás para ser o suporte, ou, sei lá, mago, não é mago, né, mas dando tiro de longe com o sniper, ou se tu quer que eles fiquem na frente e tu fiquem atrás, tu consegue fazer uma dinâmica muito boa nisso no Outer Worlds. Também tem alguns sistemas, os sistemas de talento no Outer Worlds me agradou, eles são agrupados em grupos, então tu vai distribuir talentos nas armas pesadas, leves, tu clica em armas e vai para todos. E daí depois de um certo nível, começa em 10 e vai a 100, depois lá dos 60 fica único, daí tu aumenta só um, e os outros ficam travados se tu não colocar ponto neles. Quanto ao Switch Park, também é muito maneiro, também é muito bom, mas quais que são as diferenças. O jogo, ele representa muito bem como se fosse a série. Então, tu tem ali, tu está jogando um RPG, um RPG com os teus amigos no mundo real, no Switch Park. Então, toda a comunidade ali, quase todos, tu pode tê-los como companions. As relações com os companions não são profundas, não tem profundidade, diálogo, nem nada. Tem alguns sistemas muito legais, por exemplo, o Switch Park tem um Facebook, e daí no Facebook, tu vai conhecendo as pessoas e ali tu vai adicionando elas com os teus amigos e conforme tu vai progredindo no jogo e as coisas vão acontecendo, eles vão comentando ali no tempo do Facebook, como se fosse um horinho do tempo mesmo, né? Vai o camaradinho ali e fala o que ele achou de tal coisa. E daí, conforme tu vai progredindo na campanha, os teus amigos vão falando ali e eles conversam entre eles, um xinga o outro, aí tem um momento que o cara abre ali e vai ver o Cartman foi hackeado pelo Kenny, eu acho, o Kenny hackeou o Cartman e começou a falar umas coisas, umas pornografia. E sabe, tem essa dinâmica legal, mas tu não precisa acompanhar, tu não precisa nem abrir aquela aba, mas tá ali e é maneiro. Tem outras questões também muito boas no Switch Park a respeito da forma como tu organizas as tuas armas e equipamentos. é extremamente simples e extremamente objetivo, sabe? Eles te dão os equipamentos de acordo com os níveis que tu vai avançando e tu chega num cenário, tu chega num mapa, tu vai encontrar lá o equipamento que tu precisa pra aquela função. E daí, quando tu vai pra outra missão, tu vai ganhar um outro equipamento. então eles entregam, não de mão beijada, mas de uma forma que facilita o gameplay e torna muito agradável. Eu não gostava, eu não gosto do Switch Park. Eu também não tinha muito interesse por jogos em combate em turno. E o Switch Park, ele consegue digerir tão bem essas coisas que eu acabei gostando do jogo, tendo o jogo elementos que eu não gosto. Então, pra ver, né, o quão esse game conseguiu mudar as minhas convicções. mas, bom, dito tudo isso, é inevitável que o meu voto, ele vai no Outer Worlds. E eu acredito que ele deve ir pro Outer Worlds, não só pela minha convicção, mas por uma análise técnica da coisa de que os sistemas do Outer Worlds, eles são mais profundos, eles são mais amplos. Tem algumas coisas que poderiam ser mais, tem, o Outer Worlds, o Switch Park também tem, mas eu vejo nesse ponto que eu gostei mais do Outer Worlds, apenas isso, gostei mais como eles elaboraram essas coisas, mas principalmente por conta das interações ali do teu grupo, como que isso acontece, realmente nota 10 do Outer Worlds. Então, meu voto vai pra eles. É curioso, tu detalhou cada ponto muito bem, cada ponto positivo de cada jogo. Eu lembro que eu não gostei tanto dos equipamentos do Outer Worlds e gostei muito dos do South Park, eu gosto da dinâmica das classes do South Park, mas o Outer Worlds também tem muito méritos na composição ali do teu trio, das ordens e tal, então não sei no que eu escolheria, talvez o meu estilo seja mais o South Park, mas eu não lembro o suficiente dos outros pontos. E aí, por último, André, uma categoria que eu acho que a gente não tinha feito nem uma vez aqui, que é algo que eu sempre cuido quando eu jogo RPGs japoneses, como os Dragon Quest clássicos, e aí pela primeira vez eu quero ver a tua perspectiva nessa visão, que é qual jogo passa a melhor sensação de aventura, aquela coisa de que mais coisas estão acontecendo, de que no começo era algo pequeno, no final é algo satisfatório, que tomou uma escala, que tu passou por vários lugares, que tu resolveu vários problemas, teu personagem progrediu bastante, é aquela sensação de aventura com música boa, personagens legais e tudo mais. Qual dos dois faz o melhor trabalho nesse quesito? Vendo de cima, sei lá, analisando só fotos dos jogos, as pessoas podem pensar, South Park, ele deve ter graça quanto a isso, mas não se engane, South Park, ele tem uma história muito boa, eu digo um pouco clichê, mas é muito boa, Walter Rhodes também, os dois, eles têm um quê aí muito interessante nessa questão da aventura. Eu me diverti muito nos dois, Guilherme, sabe? Me diverti muito nos dois. O South Park, ele acerta muito nesse ponto, porque ele não se estende mais do que necessário em algumas, nos fragmentos do jogo. Eu diria que o South Park, tu consegue fragmentar ele, sei lá, em oito grandes blocos. E tu vai na parte inicial, depois tu aprende a fazer o negócio assim, daí, sabe? Dá um plot twist ali, aqui, e todos esses blocos, digamos, eles são muito bem encaixados e tem transições muito boas. E daí, quando o jogo começa a ter, sei lá, tu começa a sentir um pouco de cansaço ali, de enfado com o jogo, muda o gameplay e o cara vai para o Canadá num gameplay diferente, como se fosse outro jogo, outra música, outro tema, tu fica o quê? E daí, tu fica, caramba, os caras são brabo, hein? e, sabe? Essas transições que o South Park faz e a maneira como a história é apresentada, porque tu tá ali, aparentemente, jogando um RPG com os teus amigos, na vida real, e problemas acontecem na vida real e tu resolve esse problema jogando o RPG com os teus amigos. E tem um plot twist no meio que vê a tudo. Então, a sensação da aventura com o South Park, ela é muito presente. Pode parecer que não, mas é, tu tá a todo momento com aquela sensação que tu tá indo pra frente, conhecendo coisas novas, resolvendo problemas e o negócio andando. No Walter Rhodes, eles também acertam muito nesse ponto. Tu tens uma história que se inicia de uma maneira engraçada, eu diria, e bem curiosa, bem peculiar, e a narrativa do Walter Rhodes também é muito bem competente pra ter direcionado durante as missões da campanha. No Walter Rhodes, eu também não senti enfado e nem cansaço e nem tédio durante as missões, porque o jogo também tem transições muito boas, ele evita se estender também mais do que o necessário, tem fast travel de uma maneira muito inteligente. Então, a Obsidian, eles têm um talento muito bom pra conseguir fazer jogos com essa sensação da aventura muito boa. Eu diria que, quanto a esse ponto, talvez vai muito da preferência pessoal de quem tá jogando. o que eu vou usar pra determinar é praticamente o gameplay do South Park, que eu fiquei um pouco frustrado com a forma como que tu caminha pelo mapa, sabe, Guilherme? A maneira que eles colocaram a cidade, que tu se desloca por ali. A exploração em si, com as side quests e tal. Porque a história, a forma como ela é contada e tal, ela é boa, tem aquela sensação muito boa da aventura e tal, mas olha, cara, eu fiquei um pouco não sei, não vou dizer que chateado nem nada porque faz parte do jogo, né? Mas eu acho que não funcionou muito bem aquelas coisas de interação com o mapa, eles ter que ficar clicando em coisinha, usando teus talentos, de peido no mapa pra derrubar uma coisa, outra, sabe? E essas coisinhas aí eu acho que seria o que determina o meu voto ir pro Outer Worlds quanto a isso. O Outer Worlds tem poucos erros na sensação de aventura e quanto a isso e ainda assim o Outer Worlds é muito massa de tu explorar, de tu conhecer os lugares, de tu enxergar e não é um Elden Ring da vida, né? Mas ainda assim é muito bom e vai pra eles o meu voto com certeza pro Outer Worlds. Então, fechamos com 3 a 2 para o The Outer Worlds. Eu acho que se eu fosse apostar antes de nós gravar, talvez eu teria invertido o humor e os sistemas e teria dado 3 a 2 também, mas como eu falei minha memória desses dois jogos não é tão fresca, eu tentei mais me basear no que eu sei que o André gosta e no que eu ouvi dele nos reviews. Mas, pra fechar, André, pra finalizar o vídeo, a tua conclusão, é o Outer Worlds o que tu prefere mesmo por um pouco de 3 a 2 e qual algum outro destaque que tu gostaria de fazer e aí encerra pra nós? Os dois jogos são muito bons, Outer Worlds, South Park, são jogos que dá pra ver que eles tem ali uma essência muito, muito competente da Obsidian. São games que num primeiro momento tu pode ter um pouco de preconceito, porque o Outer Worlds ele é um jogo mundo aberto de exploração, mas extremamente simples, não aprofunda, não aprofunda muito, não tem os melhores gráficos, não tem o melhor combate, então aqueles players mais exigentes que estão atrás de um jogo triple A podem ficar um pouco intimidados pela simplicidade do Outer Worlds. Mas eu diria que o jogo é muito mais do que isso, quando tu joga, quando tu conhece os personagens, quando tu se envolve, a pessoa acaba entrando de cabeça no mundo do jogo e acaba sendo muito divertido, realmente. Eu gostei pra caramba do game e eu recomendo pra todo mundo que gosta de RPG mundo aberto, é obrigatório jogar Outer Worlds, sem dúvida. o South Park, ele chegou pra mim um pouco de surpresa. Eu não sou muito fã da série do South Park, assisti alguns episódios, mas não é muito a minha praia, sabe? O game também, ele aborda um gameplay que eu não sou, não era muito acostumado e isso me surpreendeu, o quanto eu gostei, o quanto eu achei divertido os elementos de combate em turno, estilo RPG japonês. Então, isso é um ponto muito positivo pro jogo. também o South Park, ele acertou pra fazer com que eu achasse graça do South Park, meu amigo. Eu dei risada muitas vezes durante o jogo. Eu diria que isso muito se deve pelo método da Obsidian em conseguir ter essa competência de criar bons diálogos e bons momentos. Depois que o jogo tá feito, é muito fácil de avaliar e dizer que ah, esse jogo é tal nota por tal coisa, ele poderia ter sido aquilo ou isso, mas o Walter Woods ele é um jogo mundo aberto que acerta muito no que ele faz, apesar de ser mais reduzidos. E percebam aí que ano passado, por exemplo, teve o Starfield foi lançado com um orçamento absurdo e pra muitos não conseguiu entregar e esse tipo de coisinha a Obsidian acaba não fazendo. Eles conseguem ter a competência pra direcionar o recurso pros pontos corretos. Então, são dois grandes jogos, eu diria que eu recomendo os dois, olha, os dois jogos são fáceis de recomendar porque eles não são longos e eles entregam muito. Então, utilizem aí esse vídeo pra tirarem suas convicções e pra decidir se vão jogar ou não. Eu fiquei muito satisfeito e achei que esses dois games merecem mais atenção pra quem ainda não jogou eles. muito bem, eu sou o André, fico por aqui, agradeço vocês que ouviram, se vocês curtiram o vídeo e não são inscritos, se inscrevam no canal pra ajudar e compartilhem se possível, tá? Valeu e até mais!